Pelo carimbo você vai ver se é hit ou não, esquece É o Illinois, cheguei na hora certa Chefe Coringa não faz não, abor do reino Saí de Maranguap, botei em Olinda Lá na beira amassou tem um hit pra bandida O patrão tá na cena, chamando atenção Ela cheia de maldade e eu cheio de tesão Vem sentar na minha loucona de baseado Depois da rola é no morro de carro de si sellacrato Brizou no cordão de ouro e no cabelo desfassado Zara no pentão de 30 de la-la to posturado Sarra no pentão de 30 Sarra no pentão de 30 de la-la to posturado Vem sentar na loucona de baseado Lócona de baseado Brizou no cordão de ouro e no cabelo desfassado Sarra no pentão de trinta de lá, lá tô costurado Favela no beat, respeita a porra Saí de Maranguap, brotei em Olinda Lá na beira amassou tem um hit pra bandida O patrão tá na cena, chamando atenção Ela cheia de maldade e eu cheio de tesão Vem sentar na minha loucona de baseado Depois dá um rolê no morro de carro, bicho lacrado Briso no cordão de ouro e no cabelo disfarçado Sarra no pentão de trinta de lá, lá tô costurado Sarra no pentão de trinta, sarra no pentão de trinta Sarra no pentão de trinta de lá, lá tô costurado Vem sentar, sentar na loucona de baseado Balcona de baseado, baseado Briso no cordão de ouro e no cabelo disfarçado Sarra no pentão de trinta de lá, lá tô costurado Sarra no pentão de trinta de lá, lá tô costurado Sarra no pentão de trinta de lá, lá tô costurado Chame de MC a mais original A mais original Mas eu te ensino